Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Estamos começando mais um Bate-Bola nessa quinta-feira. Já já tem o prêmio ASICS pra você e uma matéria muito legal sobre quadra de grama. Então saia daí, eu volto já. O Bate-Bola veio até o Wimbledon pra mostrar pra vocês como é a quadra de grama. Eu tô brincando, nós não estamos em Wimbledon. Acredite vocês, estamos em Sousas, no interior de São Paulo, onde Luiz Almeida teve a incrível ideia de construir uma verdadeira quadra de grama totalmente natural. Nós vamos contar aqui pra vocês a história desse projeto tão bem realizado. E nós estamos aqui ao lado de Luiz Almeida, o homem que teve essa incrível iniciativa de construir a quadra de grama aqui em Sousas. Luiz, primeiro conto pro pessoal como é que surgiu essa ideia de fazer a quadra. Bom, a ideia surgiu no ano de 2004, 2005, quando eu comecei a assistir os jogos do Guga. Eu trabalhava no clube e comecei a me aproximar. E com aquele talento do Guga lá, eu falei, eu vou construir uma quadra. Só que pra diferenciar, eu vou fazer de grama. Você não é professor de tênis, você não joga tênis assim como profissão, né? Não. Eu, na época, comecei a jogar com o professor Eritano lá no clube. Só que não levava muito jeito, não. Corria, eu corria. Mas não tenho o talento dos profissionais, não. E tive essa ideia de fazer o gramado. E como é que foi o início da obra toda? Você já tinha o terreno, você teve que aplinar o terreno. Como é que foram as etapas da construção? Isso. Eu comecei a buscar informações na internet. E aqui no Brasil, praticamente, eu não achei nada sobre quadra de grama. E achei o engenheiro agrônomo da Ponte Preta do Guarani, aqui na cidade. E ele começou a dar as informações técnicas pra mim. Como cortar, como fazer aqui o top soil, que é a preparação do solo, como plantar a grama. Basicamente, você, ao preparar o terreno, você começou a soltar a grama pra que ela crescesse. A preparação foi o seguinte, foi preparado o solo, todo na terra, areia média e terra orgânica. Foi nivelado perfeitamente, e a gente fala estolões. Eu praticamente coloquei as mudinhas, os galhinhos, por cima. Então, a quadra, imagina, ela estava marrom antes. E ficou inteirinha verde, que são os estolões, que é o gramadinho. Daí, começa a regar. Rega, rega, rega. Eu reguei muito. Daí, começa a sair a raiz e começa a brotar. Depois de dois, três meses, a gente já começa a cortar e ela vai lançando os brotos pra lateral. Depois de três meses, ela tá o verde total. Então, você praticamente, em três meses, já tinha essa quadra de grama prontinha. Tinha, em três meses, ela estava bonita e verde. E pra cortar a grama, como é que você faz, Luiz? Então, lá em Wimbledon, eles usam aquelas máquinas de corte helicoidal. Que ela corta como uma tesoura. É um corte perfeito. Mas, por custos, tudo é inviável pra mim. O que eu fiz? Eu peguei aquela máquina de corte giratório mesmo e rebaixei o eixo dela. Então, com ela, eu consigo até cortar até a raiz. Eu posso cortar de três milímetros que joga em Wimbledon, a cinco milímetros, oito milímetros. Que diferença tem sobre essa altura da grama? Conforme a altura, quanto mais alto o gramado, mais lento o jogo. Em Wimbledon, eles padronizam a dois, três milímetros, a quadra fica bem rápida. Se eu deixar um pouquinho mais alta, ela está um pouquinho mais lenta. E um detalhe, assim, todo mundo fala assim, a quadra de grama é a quadra mais rápida. Se eu pegar um iniciante pra jogar aqui na grama, vai ficar lenta a quadra. Se eu pegar um profissional... Vai ficar muita diferença. É, vai ficar até... Um profissional vai ser rápida a quadra. Um detalhe diferente que eu posso falar aqui da jogar na grama, um saibro. Na grama, normalmente, a gente aproxima, flexiona muito os joelhos, a flexão, e tem que ir pra bola. No saibro, normalmente, te afasta. Aqui é o contrário. Pela grama, pelo amortecimento que é. Entendi. E essa pintura da linha? A gente está vendo que é um pouquinho diferente. É cal, como se faz o hígado? Então, a gente pinta com tinta base PVA. Eu fiz um gabarito como que fica retinho. Vocês podem ver que está tudo perfeito. A grama, a linha, está alinhada. Eu tenho as referências por fora, eu puxo a linha e fiz um gabarito. Um gabarito com a distância 5.1 ali, que é a distância. E daí, com um pulverizador, nós vamos pulverizando, formando a linha dessa quadra. Assim, em 10 minutinhos e está tudo pronto, né? Com aquelas máquinas de Wimbledon, assim, de 15 minutos, eles conseguem cortar. Aqui eu levo uma hora e meia, por aí, Mora. Só pra pintar essa linha aqui. É uma quadra que dá bastante trabalho. Quantas vezes você pinta por mês ou por semana? Então, pelo fato de ser uma quadra viva, agora no inverno estamos cortando duas, três vezes, a grama cresce. Conforme vai cortando, a grama vai sumindo. Tem que refazer a linha de novo? Tem que refazer. É, dependendo do número de jogos, toda hora tem que estar o retoque. Agora, deve ser um sentimento, assim, muito de realização, né? De ter conseguido construir a quadra e essa manutenção toda aqui. É difícil, mas deve ser bem prazerosa, né, Luiz? É, o interessante, assim, de ter construído essa quadra, é que eu estou mostrando um pouquinho, mesmo sendo de fora da área, sendo um preparador físico, amante do esporte, eu estar mostrando, assim, para as pessoas o que é, se eu poder sentir o que é jogar em Wimbledon. Que é esse piso macio, que ao mesmo tempo que é macio, a bola quica e tem essa sensação de jogar lá. Tem professor, tem que rolar na grama. Chega aqui, chega a rolar e sai limpinho. Achando que jogou futebol aqui, né? É isso aí. E é duro, viu? Ao mesmo tempo que a bola quica aqui, se cair aqui, raspa, machuca. Não é fácil. Não é fácil, não. Você já teve profissionais jogando aqui, batendo bola na tua quadra? Então, eu estive lá no ano de 2005, eu me apresentei para o Marcelo Tela e trouxe o Ricardo Melo aqui. Ele até falou assim, professor, só falta o maço de madeira. Está um tapete isso aqui. Só falta o maço de madeira. Estou me sentindo... Porque ele pegou isso aqui, estava um tapete mesmo. Mais verde que isso aqui. Estava, assim, muito, muito bonito. Ele adorou. Esse cara aqui, acho que dois, três dias treinando. O pessoal que está lá em casa, que é de São Paulo ou fora de São Paulo, você já falou que várias pessoas vieram. Como é que faz para entrar em contato com você para vir experimentar e conhecer a quadrigrama? Eu tenho um site, que é o www.lebesport.com.br e lá eu tenho um contato, pode entrar em contato também. E pode passar o dia aqui na quadra ou apenas alocar uma hora para conhecer. Sem dúvida. Só que tem uma restrição, gente. O Luiz estava me contando que à noite não dá para jogar. Ah, tem esse detalhe aí, mesmo em úmido. Porque é por causa da umidade. A partir das cinco horas, começa a descer o sereno. Jogando a gente não percebe isso. Mas a bolinha começa a ficar úmida. Depois de meia hora, assim, ela já começa a jogar água. Ela começa a rodar, fica pesada. Muda totalmente o jogo. Interessante isso. Então, obviamente, você que está aí, quiser conhecer aqui na quadrigrama, o lugar é espetacular. Souzas é um lugar um pouquinho fora da cidade, pertinho de Campinas, um pouquinho fora da cidade. Conhecer aqui o lugar belíssimo. E essa quadra do Luiz, que é... Olha, parabéns. Realmente, uma coisa que me deixou maravilhado. Eu já tinha visto algumas quadras de grama. Mas, realmente, aqui está um trabalho magnífico. Totalmente caseiro, mas realmente muito bonito, Luiz. É assim. A gente cuida aqui com bastante carinho. Assim, quem quer construir... Tem algumas pessoas que vêm aqui, que às vezes quer construir, assim. Primeira coisa, tem que gostar muito. Tem que vir aqui. Eu gosto de descer aqui domingo, sábado, e enxugar a quadra, tirar o matinho. Às vezes, até eu mesmo corto, desenhar. Hoje, vocês podem ver aqui, hoje está tudo quadriculado a quadra. Hoje, nós fizemos... Faz o quadriculado. Às vezes, faz como o ímido, faz faixinhas. É bem gostoso. Dá pra sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes, Às vezes, de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos. E o Sedex tem o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar pro futuro e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país. E a gente espera ter herdado também a longevidade. E um dia, chegar aos 350 anos. Só a Sedex é a Sedex. Porque só a Sedex é dos Correios. Muito bem. Vamos agora, então, ao Prêmio ASICS da Semana. Você que participou da pesquisa, já já vai saber quem é que ganha a camiseta dessa semana. Bom, já tem pesquisa lá no ar, que vale o prêmio da semana que vem. Que é a seguinte. A pergunta é sobre Roger Federer. Roger Federer acertou ao trocar o modelo de raquete. O que você acha? Tem quatro alternativas. Vamos lá. Sim, a raquete dele era muito antiga. Sim, mas vai ser difícil se adaptar. Talvez. Vamos ver se ele melhorará mesmo. E não. Ele ganhou o 17 Slam com a velha. Vote, participe. Você concorre a um Prêmio ASICS na semana que vem, uma camiseta. Vamos ver quem é que ganhou o dessa semana. Girando aqui no nosso computador. O vencedor é de Cataguases, em Minas Gerais. Foi o seu Ivamar Rodrigues. A produção vai entrar em contato com ele. E vai saber aí o número de camiseta. Ele vai receber em casa a camiseta ASICS. E vamos lá então aos percentuais da pesquisa dessa semana. Que perguntou. Que nota você dá para o tênis de Andy Murray? Olha aí. 47% dá 10. É um tenista completo. 28% dá nota 6. Tem que evoluir muito no Cybro. 15% deu nota 8. Precisa melhorar o forehand. 6%. Nota 4. Mentalmente não é forte. E 4% nota 2. Ele é instável demais. Vamos aqui a participação dos internautas. O Claudinei Silva, de 34 anos, de Campinas, diz o seguinte. Murray melhorou muito nos últimos dois anos. Está completo. Já o Rafael Gomes de Araújo, de 29 anos, de Mojiguassu, diz o seguinte. Murray evoluiu muito com Ivan Lendel. Mas precisa se aperfeiçoar bastante no Cybro para se tornar um jogador completo. O Francisco Valdomildo Sampaio, de 46 anos, de Jiparaná, diz o seguinte. Tem como baixar os vídeos? Tem. Mas os vídeos você vai baixar pelo YouTube. Tem vários programas que você baixa aí. Procura no Google. E você baixa esse programinha. O N Video Converter, por exemplo. Se não me engano, baixa os vídeos do YouTube. Então, qualquer programa que baixe vídeo do YouTube, é só você pegar o URL lá no YouTube, no nosso canal, que está aqui. Você já está vendo o canalzinho aí. E aí você baixa o vídeo em HD. Está ok? E a Isabela Santos, do Rio de Janeiro, diz o seguinte. Gosto muito do Bate-Bola, porque vocês dão muito espaço ao tênis feminino. Parabéns. Bom, eu aqui dou parabéns a vocês que curtem o Bate-Bola, que nos dão essa grande audiência, que nos ajudam com os nossos patrocinadores. É isso aí. Bate-Bola fica por aqui. Bom final de semana e até terça que vem com mais um programa inédito. Um abraço e até lá. Bate-Bola. Oferecimento. Correios. Patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS. Sound Mind. Sound Body.